Olá, boa tarde pra você. Os ataques a políticos em plena campanha no país são repudiados pela justiça eleitoral que cobra investigações. Ontem, um atentado durante uma carreata na cidade de Tumbiara, em Goiás, deixou três mortos e dois feridos. Entre os feridos está o vice-governador do estado, José Elito, internado em um hospital de Goiânia. Foram mortos um segurança, o atirador e o candidato à prefeitura da cidade. As imagens mostram o tumulto e barulhos de tiros. O ataque aconteceu ontem durante uma carreata em Tumbiara, região sul de Goiás. José Gomes da Rocha, conhecido como Zé Gomes, concorria à prefeitura da cidade e foi morto pelo atirador, identificado como Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos. Ele era funcionário da prefeitura e também foi morto por um segurança do vice-governador. Segundo testemunhas, o criminoso desceu de um carro, atirando contra o veículo que estava também o vice-governador de Goiás, José Elito. Ele sofreu ferimentos e está hospitalizado em estado grave. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, disse que vai cobrar investigação nos casos de morte de políticos em campanhas eleitorais em todo o país. Nós estamos em contato estreito com o Ministério da Justiça e também já pedimos que a Polícia Federal atue, tal como prevê a lei, na investigação desses episódios, que, claro, repercutem e podem afetar o pleito eleitoral. Estamos acompanhando com todo o cuidado os desdobramentos desses episódios e pedindo que eles sejam, desde logo, esclarecidos. A Associação dos Magistrados de Goiás também se manifestou sobre o crime em Itubiara e disse que repudia veemente o atentado. A associação se solidariza com as famílias das vítimas e reitera a missão institucional da atuação independente dos magistrados goianos e disse que, no dia das eleições municipais, centenas de juízes estarão à disposição para garantir a ordem, lisura e o exercício pleno da democracia em toda a região. Disse ainda que o Estado não pode se covar diante da ação de quem não tem compromisso com a vida e vai atuar de maneira célere e eficaz. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenbergen, também repudiou em nota o atentado contra o político em Itubiara e lamenta as mortes do candidato e do policial militar. Ele ainda ressaltou que o atentado foi uma violência inaceitável e contra a democracia.